Diz que tirar um cochilo depois da janta, depois do almoço faz bem para a saúde. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. É um cochilinho gostoso. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. Diz que tirar um cochilo. Diz que tirar um cochilo. Diz que tirar um cochilo depois do almoço. Diz que tirar um cochilo. 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 Vamos lá. 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 Tá ruim a vida. Ninguém soninho gostoso, anoiteceu já era.